Quando um negro é estuprado por dois brancos sadomasoquistas no porão de uma loja de armas e um filme distribuído pela Disney, percebe-se que era uma bomba atômica prestes a explodir e que pouca coisa ficaria em pé. Extremamente violento, com uma linha do tempo distorcida e muito bem montada, o Pulp Fiction é, de longe, o filme mais influente dos anos 90. O diretor e roteirista Quentin Tarantino, que dividiu o Oscar com outro maluco, Roger Avery, arremessou a tradição da linguagem disparatada, rítmica e prolíquica dos textos de David Memmets a patamares nunca imagináveis na cultura pop. Os ingredientes do que eu chamo de bomba atômica do Tarantino incluía filme de gangster, de crimes, filmes noir completamente misturados com a violência absurda dos quadrinhos, videogames e da animação japonesa. E o recipiente para receber isso tudo era estruturado com a fragmentação de filmes clássicos e experimentais como Cidadão Kane, Rashomon, La GT, que é um curta-metragem dos anos 80 que inspirou diretamente Os Doze Macacos de Terry Gilliam. Tem no YouTube, procura. O potencial de destruição dessa bomba atômica era inimaginável. Pulp Fiction entrelaça três histórias, uma delas que arremessou definitivamente Samuel L. Jackson para o time de primeiras estrelas de Hollywood e que sozinha deu um reboot na carreira de João Travolta. O texto conta a história de dois capangas que filosofavam sobre nomes franceses de fast food e que citavam a Bíblia durante o trabalho. Outra história era sobre um boxeador, Bruce Willis, nitidamente inspirado em personagens de filmes noir dos anos 40. Talvez ele fosse o único não vilão da história, só que em determinado momento ele atropela violentamente o espectador e o transporta para dentro de um desenho animado insano, adulto sadomasoquista, com cenas que a gente nunca imaginaria ver em um filme da Disney. Pois sim, a Miramax era o braço independente da Disney. A terceira, ou segunda, ou primeira história, tanto faz, era a história do romance de um capanga com a mulher de seu chefe e tudo vai da situação perfeita ao inferno em uma única cena. É uma mistura improvável de humor, musical e terror dentro de um filme de gangsters. No texto de Tarantino, nada é gratuito. Há um método por trás de tudo e tudo é magistralmente amarrado e nem todo mundo percebe. Um ótimo exemplo é a citação da famosa passagem do livro de Ezequiel, feita por Jules antes de ele atirar no cara que está comendo um kahunas burger. A cena é reconhecida como uma das cenas máximas do cinema. Mas quando o personagem cita novamente a passagem em um momento de decisão maior da sua vida no filme, ninguém percebe. É o momento em que Jules não atira nos assaltantes na lanchonete como atirou no cara que tinha roubado o Marcelo Wallace. A situação mudou, o tiro que ele não dispara acerta a própria vida. Tarantino desmontou o personagem, tirou o terno que o caracterizava como capanga e o mandou pra casa de bermuda florida e de chinelo. Genial! Tamanha profundidade em um filme aparentemente superficial e carregado de violência e cheio de vilões era surpreendente. A destruição de certos pilares estéticos de Hollywood era inevitável. A partir daí, a bomba atômica de Tarantino já havia arremessado o consumidor de cinema pra uma zona onde ele aceitaria violência e diálogos como algo natural e isso criaria uma legião de diretores e roteiristas wannabes. Mamãe, eu preciso ser igual a Quentin Tarantino. Quentin Tarantino e Roger Avery inauguraram o subgênero e a lista de filmes inspirados pela linguagem criada por eles é interminável. Eu destaco o bom e pouco conhecido Coisas pra se Fazer em Denver Quando Você Está Morto. É um filme que carrega todos os elementos tarantinescos possíveis de uma forma bem simpática, mas não vai muito além. Pulp Fiction acabou de completar 20 anos e vira e mexe sai um novo filme com inspiração direta nele, como o recente O Conselheiro do Crime, de 2013. Alguns diretores conseguiram alavancar a carreira graças ao sucesso de Pulp Fiction, seja por méritos próprios ou seja por receber a radioatividade da bomba atômica de Tarantino. Memento, o filme experimental de Christopher Nolan e Os Suspeitos, o único filme bom da carreira de Bryan Singer, são exemplos diretos dessa influência. Até o talentoso diretor inglês Guy Ritchie, mais conhecido como ex-marido da Madonna, fez carreira copiando fielmente o estilo tarantinesco com Jogos Trapassas e Dois Canos Fomegantes, com Snatch, Pox e Diamantes e com Rock'n'Roller. A genialidade do Tarantino está em se colocar no papel do espectador e ele faz o filme que ele quer assistir, isso é honestidade, isso é uma coisa rara em Hollywood nos dias de hoje. O cinema em geral teima em usar o texto para explicar detalhadamente a história do filme, para o espectador não precisar pensar, ele trata o espectador como idiota, ele entrega um texto para idiota, isso reduz substancialmente as chances de errar, mas não empolga. A fórmula secreta para Hollywood fazer uma bomba, com a esperança de que ela faça barulho ou mais do que estrago, é colocar um texto fácil e envolver com um monte de efeitos especiais para disfarçar os problemas. Isso é o que eles chamam popularmente de blockbuster ou arrasa quarteirões. Pois é, enquanto Hollywood não consegue destruir nada além de um quarteirão com queijo, o Tarantino acendeu o pavio de uma boba atômica que alterou a realidade do cinema nos últimos 20 anos e sem usar efeitos especiais.